Esses delineadores da Avon não saem! Hoje é dia de testar mais um produto da linha Power Stay que provavelmente não vai sair da minha cara nunca mais. Porque é assim, gente. Power Stay não sai. E é isso que esses delineadores líquidos estão prometendo. 72 horas de duração, alta pigmentação e fixação também. Vamos ver, dona Avon. Vamos ver. Os delineadores líquidos da Power Stay vieram disponíveis em 4 cores. Azul, vermelho, marrom e, claro, um pretinho, né? Tá bom, Avon. Com a pigmentação eu já estou impactada, mas e o teste de atrito? Eu vou esfregar de verdade. Bora. Não, tá de brincadeira. Olha isso, tá intacto. Eles têm esse aplicador que é bem preciso pra ajudar a gente a fazer um troço mais fininho. Então bora pro que interessa porque eu quero ver a aplicação nos olhos. Eu vou ensinar três tipos de delineados fáceis pra vocês adaptarem em casa e poderem usar todas as cores dos delineadores. Vambora? O primeiro delineado vai ser aquele delineado de cantinho bem pequenininho sem acabamento na parte interna pra ficar perfeito pro dia a dia e a gente finaliza com a máscara Power Stay. O segundo delineado é o tradicional que a gente pode usar aí em várias ocasiões. Eu vou usar o vermelho. Ele é tão pigmentado que ele escondeu o delineado marrom. E olha só a forma fácil que eu faço esse delineado duplo, gente. Aproveito o traço do vermelho e venho com o delineador mais escuro, que no caso é o preto, e faço ele por baixo e só retoco o vermelho depois. Eu só quis aplicar ali o azul no cantinho porque eu não ia deixar de usar ele, gente. Delineadores da Power Stay roubaram o meu coração. O que vocês acharam?